Hora de Rigoto aqui no programa e eu não posso começar a matéria da Rigoto sem parabenizar a Carol e a Tanise pela iniciativa delas da live, que foi um sucesso, né Carol? Ah, muito obrigada. Vocês deram um show de profissionalismo, de desenvoltura e de realmente apresentar um produto de super top por um preço maravilhoso, porque tem muita enganação nas lives, não é? Tem aquilo que a gente sempre costuma brincar, né? Aqui a gente só fala o que realmente é, a verdade, a nossa essência, né? Que é a qualidade, é o bom gosto, aplicando o nosso valor, que é um valor de fábrica, porque a gente é uma empresa familiar, então acho que isso também ajuda bastante a gente a tocar o barco, né? É, não, foi maravilhoso e foi um sucesso e a gente quer outra live. Nós vamos querer ver não, Carol. Isso, já vão se programando, né? A gente com certeza vai fazer pra vocês aquilo que eu digo, a gente nunca gosta de impor nada, mas ontem mesmo eu perguntei pra todo mundo que tava ali online com a gente e as meninas disseram Não, vamos esperar pra fazer. Não, até porque, gente, é a chance da gente adquirir aqueles blazers super bem cortados, uma alfaiataria impecável por um preço maravilhoso, né? Exatamente. Então, eu quero me colocar à disposição aqui pra vocês. Se vocês precisarem ainda ou quiserem alguma peça ainda de inverno até o final da semana, agora até finalzinho do mês, a gente ainda vai ter alguma coisa, vai manter o valor da live, tá? De R$4,99 aqui na loja. Preço único, né? Preço único, exato. E já vai começar a trazer umas novidades pra vocês. E aí, lá no encerramento do verão, a gente vai ter a live também de liquidação. Gente, a Rigota está aqui na 24 de outubro, número R$1.600, uma loja direto de fábrica, com preços assim que a gente não encontra igual mesmo, tá? Então, nós queremos convidá-los pra vir aqui, aproveitar esse finalzinho de liquidação de inverno e ver as novidades que já estão chegando, né, Carol? Exatamente. Vou aguardar todos vocês.